A história da semente Stombini se deu início em 1980, com o produtor Leomar Luiz Stombini, com início nas atividades de produção agrícola, soja, trigo, milho, e ao longo dos anos foi se aprimorando, melhorando as produtividades, e por volta de 1998 se deu início, então, as atividades de produção de semente. A gente sempre também acreditou muito no tratamento de sementes, e agora ele está tomando uma proporção maior, porque o produtor viu vantagem em adquirir sementes com o tratamento, onde o produtor quer saber quanto de ingrediente ativo tem em cada semente, e não simplesmente passar ela lá num tratamento on-farm, e sim ele está terceirizando esse serviço de tratamento para uma empresa de sementes que tem know-how, fazendo diversos testes para dar confiabilidade que o produtor está adquirindo aquele tratamento. No sistema Enlist, o produtor ainda vai ver o benefício dele nas próximas safras, principalmente controle de algumas plantas daninhas que estão com difícil controle, e também nós vimos uma grande vantagem no ganho de tempo, principalmente entre a colheita da cultura de inverno, que geralmente é o trigo, e o plantio do soja, pois a tecnologia Enlist, ela permite que você colhe o trigo e no mesmo dia faça o plantio do soja, mas isso aí muitas vezes representa um ganho de 15 dias. Nós pretendemos aumentar a área com a tecnologia Enlist, até tendo em vista que ela é uma ferramenta de controle para algumas áreas com ganho de plantas daninhas, e também porque nós plantamos muita área de inverno. Então, como ela vai possibilitar esse ganho de tempo, é necessário aumentar a área com a tecnologia para se conseguir atender todo o plantio dentro da melhor janela. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita, e utilize os equipamentos de proteção individual.